Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e hoje eu gostaria de mostrar pra vocês, né, eu acho que as armas que todo mundo tá curioso pra conhecer de fato e entender como elas funcionam, né, eu ainda não vi, só as encontramos nos arquivos do jogo pra PC, mas não trouxe elas ainda pro meu game pra poder tá testando com vocês, vai ser a primeira vez, vamos descobrir juntos. Eu falo das foices. Honestamente, pessoal, eu sei que, cara, eu tô ligado que tudo o que se imagina na DLC já vazou porque existem nos arquivos atuais do jogo depois da atualização 1.2.1. Mas eu vou me abster em algumas coisas, tá? Eu não vou trazer tudo, principalmente os trajes, por exemplo, traje Celta, traje Druid, essas coisas, senão vai perder a empolgação de procurar isso quando a DLC sair, tá ligado? Então eu não vi, eu sei que existe porque eu achei nos arquivos, nós achamos, né, nos arquivos do jogo um salve pra Lexars Games, meu amigão, cara, o Michael, que me ajuda muito com isso. Tá tudo lá. Mas eu não quero nem ver como elas são pra não perder o tesão de procurar quando a DLC sair. Porém, as foices, caras, eu tava muito curioso e eu sei que todo mundo já tá postando e tal e eu queria ver, mano, não dá mais pra esperar, eu quero ver como que funciona essa nova categoria de arma dentro do jogo, já que eu vou dar uma olhada por que não gravar e mostrar pra vocês também que talvez estejam aí na mesma curiosidade, né? Já deixa o like aqui pra fortalecer o nosso trabalho, por favor, é rapidinho, ajuda muito o que eu faço. E peço também, né, que caso você não seja um inscrito do canal, se inscreva aqui agora e ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo, tá? Se você curte Assassin's, aqui você vai tá bem servido. Galera, então vamos lá, eu vou trazer elas pra dentro do jogo. Pera aí. Vamos dar uma olhada, já apertei aqui os botões. Vamos ver se elas apareceram. Apareceram, tá aqui. Então, ó, nós temos a foice cerimonial. Ah, olha aí, ó. Olha que da hora, mano. Cara, elas são bem legais, né? E como eu falei em um vídeo anterior, eu tava achando que era parecido com as foices lá de Assassin's Creed Origins, mas não é não, cara. Totalmente diferente, ó. Foi esse cerimonial, construída de materiais robustos, porém leve, prenda e corte com velocidade e precisão. O atributo especial dela aumenta a velocidade após cada acerto. Pô, legal pra caramba. Beleza, vamos pegar essa. E na outra mão, Eu vou pôr outra. Eu encontrei duas nos arquivos, mas capaz que tenha mais com outros nomes, tá ligado? Ó, essa daqui. Foice de osso. Olha só. O cabo dela é um osso, né? Aumenta o ataque quando a arma estiver envenenada. Caraca, eu vou trocar. Eu vou pôr essa aqui na minha mão direita. É espessa e pesada com uma curva afiada. Ainda dá pra sentir a dor bem depois do primeiro corte. Legal. Vamos colocá-la aqui também. Se fosse no PS4 ou PS5 que eu estivesse jogando, agora nós já teríamos um troféu, né? Que tem um troféu lá pra gente poder, quando equipar a Eivor com duas foices, ganha o troféuzinho. Então, olha aí, galera. Bom, como eu não vi nada delas ainda, uma coisa que eu tô bem curioso é saber como é que vai ser a animação do boneco, né? Então, vamos vir pra cá assim, ó. Só pra gente dar uma olhada. Deixa eu tirar uma. Eu vou tirar uma delas. Só pra gente ficar equipado com uma, pra ver como é que é a animação do boneco com apenas uma foice. Caraca, velho. É diferente mesmo. Cara, olha que louco essa animação. Tá. Com o golpe forte agora. Tá. Uma, duas. Ok. Se eu trocar de mão e dar o que eu acredito ser aí o tal golpe especial, né? Vamos ver. Cacetada! Galera, isso aqui. Eu só apertei o... No caso aqui, né? Seria o L1 se estivesse no controle da Sony. Aqui eu tô usando... É... LB. No do Xbox. Tô jogando no PC. Acho que é LB. Ataca e mantém ele pressionado. Olha só. Mano. Mano. Beleza. Então vamos dar uma olhada colocando as duas. Vai. Vamos lá. A dos ossos, né? Ossos, ossos. Cara, repeti um monte no meu inventário. Depois vai ser um saco tirar isso aqui. Mas beleza. Vamos lá. Tá. Vamos ver como é que é primeiro o ataque normal com as duas. Ah, é praticamente a mesma animação, só que aqui, né, ó, usa as duas armas. Ok. Vamos lá, ó. Tá. É... Golpe pesado. Tá. São quatro foiçadas, né? Uma, duas. Uma, duas. Beleza. É... Apertando com o L1, o LB. Caramba. É a mesma animação, só que, né, mano, muito, muito mais dano. Deixa eu dar uma olhada aqui nelas de perto. Caras, que bonito, mano. Na moral. Na moral, bonito pra caramba. Olha essa arma, velho. Olha isso. Bater uma fotinha. Claro. Dá uma olhada aqui na outra. Ó. Nada mal também, né? Nada mal. Ó, eu não entendi porque não funcionou. Agora vai funcionar. Pera aí. Aí. Tá, agora vamos testar esse negócio mesmo. Só que antes de testar, pessoal, eu tava vendo aqui, ó. Olha que legal, ó. Você vem correndo. Ó, faz isso. Vem correndo e aperta o ataque. Ele dá uma... Ele dá uma... Uma rasteira seguida de um ataque, ó. Ai, que da hora. Aqui, pessoal, até agora há pouco, né? Vocês estavam vendo o gameplay no PC, certo? Agora aqui, eu consegui, não sei como, trazer pelo menos uma delas pro Playstation 5. Que é a de osso. Então vamos tentar atacar alguns inimigos com ela. Só pra ver como é que funciona na prática, beleza? Vamos lá. Cadê o povo? Ali, ó. Cola aí, mano. Não, não era isso. Beleza, não era isso, mas tudo bem. Vamos lá. Ali tem um, ó. Dois. Opa! Troca de mão. Vem. Não, cara. Mano, os caras tão muito fracos, caramba. Eu quero testar, meu povo. Ali. Um inimigo tigno. Venha. É isso aqui que eu quero testar, ó. Isso aqui rápido, tá ligado? Tá ligado, cara. Bem. Vá. Será que tem mais? Caraca, eu lembro que esse lugar é lotado de gente, mano. Pode ser que eu já tenha passado por aqui e feito a limpa, tá ligado? Mas beleza, vamos lá. Vamos caçar alguém. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Não sei o que que a Reivor fez aqui, mas ok. Animação nova de combate, vocês viram? Não sei o que ela fez ali, mas fez. Ó. Ali, ó. Tem alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Tá. Cortou a cabeça, ok. Legal. Tá. Troca de mão. Tá. Troca de mão. O que é que é isso? Eu não entendi ainda, mano. O que ela tá fazendo aqui? Provavelmente é algo que não tá pronto no jogo ainda, saca? Troca. Aí. Queria trazer as duas, mano, mas não deu. Só trouxe uma só. Aí não dá pra ver direito, tá ligado? Como que seria bacana as duas. Não dá pra ver direito, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Não dá pra ver direito, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Não dá pra ver direito, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Um cabo, bom. É, dá pra ver que sem a DLC ainda tem algumas coisas que não tá 100% redondo, né. Às vezes você ataca e ele não acerta, pá. Mas é isso aí, mano Foi isso de osso E foi esse cerimonial Detalhe, viu galera, se vocês querem saber Vocês que estão jogando no PC também, querem saber Como que vocês resgatam esses itens Basta vocês acessarem Na descrição tem como parceiro O canal Lexars Games Do meu maninho, o Michael E lá ele mostra tudo, cara Inclusive, né, disponibiliza os arquivos Pra vocês poderem baixar Tá, de boa Obrigado Vamos ver se eles aparecem aqui pra gente upar Ih, mano Aparece, velho Vamos dar uma olhada nesse cerimonial aqui, ó Ah, muda a aparência sim, mano Pô, legal Vamos aumentar, vai Só vem Ó Que foda Vamos de novo Nossa, cara Olha isso Que irado que fica isso aqui Ah, essa é muito boa Com certeza, Gunner Essa é muito boa Mano Que zica Vamos dar uma olhada mais de perto Cacetada, mano Olha essas foices É a música do Oz, tá ligado? Foices Foices Parei Cara Que lindas Vamos lá aqui de novo Vamos dar uma olhada aqui, ó Nossa, mano Olha como é que fica A de ossos, né Upada no máximo E vamos ver Aqui a cerimonial Lindona, cara Lindona 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 mesmo Curti, velho Curti muito Curti muito A movimentação Que eu achei da hora Bravo, bravo, bravo Galera, é isso aí Agora sim Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De deixar o like E também seguir o Leo Nas redes sociais, né Principalmente no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar de sorteios E também, né Conhecer os nossos bastidores Pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Tchau, tchau Tchau